A aplicação da chamada tarifa branca, uma modalidade de tarifa conforme um horário determinado, na verdade é uma nova opção para os consumidores na variação do valor da energia, conforme o dia e horário do consumo. Funciona assim, se o consumidor usar a energia fora daqueles horários conhecidos como horários de pico, vai pagar mais barato. Se a tarifa branca começasse a entrar em vigor a partir deste ano, o perfil do beneficiário seria da indústria e do comércio. A minoria é consumidor de residências. Este ainda vai esperar um pouco para ter o benefício. É isso mesmo, a resolução da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é recente, mas na prática só vai funcionar a partir de janeiro de 2018. As novas ligações são destinadas para as unidades consumidoras com média anual de consumo superior a 250 kW por mês, em até 24 meses, para as demais unidades consumidoras. A troca deve ser realizada em 30 dias após a solicitação. A distribuidora vai arcar com as despesas de compra e instalação dos equipamentos necessários para o faturamento da tarifa branca. O consumidor poderá retornar em qualquer tempo para a modalidade convencional. A operadora terá 30 dias para fazer a modificação. A tarifa branca, que vai entrar em vigor em janeiro de 2018, para consumidores que têm uma média de consumo acima de 500 kW, então não é um número muito grande de consumidores, um número reduzido, no qual ele vai ter um desconto, um desconto não, na verdade a tarifa é mais barata em determinado horário de dia. No período entre 6 horas da tarde, 5h30 até as 8h30, a tarifa é mais cara. Nesse horário ele tem que reduzir o consumo, deixando para consumir de forma mais exacerbada durante o restante do dia, que vai das 9 horas da noite até as 5 horas do dia seguinte. Por enquanto, todos devem seguir as mesmas orientações para economizar energia. O consumidor deve analisar a forma como ele utiliza a energia. Se ele é um consumidor que utiliza a energia mais nesse horário, onde a tarifa vai ser mais cara, que é entre 5h30 da tarde e 8h30 da noite, o ideal é que ele não adeira a esse novo programa de tarifação, porque ele vai pagar uma tarifa mais cara por isso. Mas se ele é um consumidor que utiliza no restante do horário, ou durante o dia ou na parte da madrugada, aí o ideal sim, é ideal que ele passe a utilizar essa tarifa, até porque ela é 18% mais barata do que a tarifa atualmente aplicada.